Olá, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda de rock feminista clandestinas e eu estou muito feliz. Hoje é o meu aniversário e eu fui presenteada pela revista Diálogos do Sul com o convite para construir, juntamente com todas, todes e todos, mais um espaço para uma reflexão sobre a ótica feminista e LGBTQIA+. Aliás, você já fez a sua inscrição neste canal? Se não fez, por favor, corre lá! É muito importante você fazer a inscrição neste canal e fortalecer esse espaço de luta e de resistência democrática no nosso país. Gente, e eu estou muito emocionada. Além de a revista Diálogos do Sul já ter uma certa idade, tendo sido criada em 2011, ela é herdeira dos cadernos do terceiro mundo, que eu lia quando eu era novinha, lá no século passado. Eu estou muito emocionada. E eu também quero destacar que, ao longo dos nossos encontros, embora as especificidades das pautas feministas e LGBTQIA+, estejam presentes, a luta de classes sempre permeará as nossas considerações. Afinal, não dá para destruir o patriarcado e a heterocisnormatividade compulsória sem destruir também o capitalismo. E lembrando que os feminismos são vários, porque nós mulheres somos várias, somos diversas. As nossas corpas, as nossas histórias, as especificidades que entrecruzam nossas vidas e as opressões que sofremos. Eu quero fazer um convite a todas, todes e todos, para refletirmos sobre privilégios. Os privilégios que nós usufruímos, apesar de também sofremos violências cotidianas em nossas vidas. Quando nós falamos sobre opressões estruturais, é importante lembrarmos que as opressões estruturais atuam através dos corpos, mesmo que os corpos não queiram. Por exemplo, eu sou uma mulher branca e usufruo o privilégio da branquitude, mesmo que eu não queira. Por mais que eu combata o racismo e lute para que isso acabe, eu tenho que ter a consciência que o racismo, enquanto opressão estrutural, atua também através do meu corpo, mesmo que eu não queira. Eu tenho sempre que pensar quantas vezes eu fui contratada por ser branca em detrimento a uma pessoa negra que poderia estar concorrendo à mesma vaga que eu. Ou quando eu estou frequentando um espaço e sou bem atendida, mas a mesma pessoa que sorri para mim não vai sorrir para uma pessoa racializada, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, que estará na fila atrás de mim. É muito importante eu refletir sobre isso. E também convido os homens. Os homens precisam refletir sobre isso. Homens, mesmo que vocês combatam o machismo, é importante vocês terem consciência que o machismo, enquanto opressão estrutural, atua também através dos seus corpos. Atua também através dos corpos que são lidos como masculinos, mesmo que essas pessoas combatam o machismo. Portanto, se você é um homem branco, cisgênero, heterossexual, você usufrui de muitos privilégios, sim. E para concluir este primeiro encontro, eu vou deixar uma lição de casa para todas, todes e todos. A dica da Tia Camila desta semana é ouçam Luana Hansen e DJ Mozan. Procurem nas plataformas de streaming, no YouTube, procurem as páginas dessas mulheres incríveis, no Instagram, no Facebook. Fortaleçam essas mulheres e, principalmente, aprendam com elas. Ouçam suas músicas, reflitam e sejam pessoas melhores. Um grande beijo a todas, todes e todos e até o próximo encontro.